E aí galera do canal HildoJunior013, como que vai você, tudo bem? Mais um vídeo para vocês, hoje vou falar e vou mostrar a CB500F em detalhes, não esquece de dar aquele like e se inscrever para dar aquela força no canal, tá bom? Lembrando que tem vários vídeos no acervo e toda semana tem vídeos novo. Aqui estão outros 500, é assim que o marketing da Honda descreve a CB500F 2019. A posição de pilotagem agressiva casa perfeitamente com o comportamento do conjunto do motor e parte ciclística. No entanto, como é típico nas Naked, a condução em ritmo urbano é facilitada pelo baixo peso a seco, apenas 178 kg, um fator importante para uma boa pilotagem. A CB500F vem com painel totalmente digital, moderno, completo e de fácil leitura. Ainda conta com manete de freio com 5 níveis de regulagem, proporcionando ao piloto maior precisão. A capacidade do tanque de combustível é de 16,7 litros. A tampa do tanque tem design esportivo e prático para o momento do abastecimento. O modelo atual oferece a seguinte economia, um consumo médio na cidade de 22 a 25 km por litro e consumo médio na estrada de 23 km por litro. A moto tem um visual moderno e esportivo, ela possui farol dianteiro e lanterna traseira de LED, proporcionando uma excelente iluminação e deixando a CB ainda mais bonita. O escapamento, além de ter design esportivo, é leve, segundo a Honda, proporciona um melhor desempenho. A suspensão dianteira possui um garfo telescópico ajustável, que facilita o manuseio da moto, principalmente em trajetos mais velozes. A suspensão traseira ProLink possui ajustes de pré-carga. Com freios ABS, ela oferece frenagens mais seguras, pois evita o travamento das rodas nas frenagens mais bruscas. O motor é de dois cilindros, com refrigeração líquida, possui 471 cilindradas e um câmbio de 6 velocidades. A CB500F aceita somente gasolina, a sua potência máxima é de 50,4 cv a 8.500 rpm. Seu torque máximo é de 4,55 kgf a 7.000 rpm. Segundo o manual, o motor da CB500 necessita de 3,2 litros de óleo. A altura do assento é de 789 mm. O chassi é do tipo Diamond Frame, possui freadisco dianteiro e traseiro. O pneu dianteiro mede 120-70 aro 17 e o pneu traseiro mede 160-60 aro 17. A CB500F possui garantia de 3 anos e tem o valor sugerido de R$ 25.400, lembrando que esse valor pode ser maior, pois não está incluso o frete e a margem de lucro de cada concessionária. Longo traseiro mede 160-60 aro 17 e o pneu de 8.00 aro 17 e o pneu traseiro mede 160. O pneu da CB500 final é de cada concessionária. O pneu da CB500 papéis 60 e o pneu de 40,4 cv a 9,9 cv a 10.00 aro 17.00 aro 16.00 aro 17.00 p.m. Tchau. E aí, agora eu quero saber a tua opinião. O que você achou da CB500? Deixe o teu comentário e fale qual moto você gostaria de conhecer em detalhes. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para fortalecer o canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.